Prende e delete, prende e delete Que eu achei aqui pra vocês, pra vocês verem O que vocês acham dele e tal, e se vocês gostarem Eu posso mostrar mais modos, ok? Então, o jeito de eu saber se vocês gostaram ou não é deixando O like nesse vídeo, ok? Se ele bater, vamos supor 3 mil likes, eu trago mais Então é isso aí, mano, manda o canal pra um amigo E tá, vamos começar aqui, tá Quem recupera mais? Essa galinha aqui ou a vaca? Vou de vaca Filha da mãe E aí, Gesson? Vira delete, vira delete Agora eu vou te matar nos coice Sai, ó Eu vou virar vaca também Você pode virar vaca depois que você matou eu? Sim, mas tem uma vaca vira uma vaca, é aqui, ó Ó, delete Ó, eu me transformando, ó, me transformando Calma aí, deixa eu vir aqui, por isso que você vem aqui do meu lado pra dar oi O LG saiu de vaca pra ir pra outro animal Então, né, se você é de vaca pra burro Ih, rapaz Ó, galera, eu trouxe o delete aqui, ó Pra mostrar o mod de cúmulo, e aí, Gesson? Vai, galera, que delete eu valer aqui Virei vaquinha Delete Puxa, vai virar morcego Acho que dá pra voar Ó, gente, o canal do Gesson tá na descrição E também na descrição tem o canal em dupla que eu tenho com o delete Então, passa lá, beleza? Galera, canal em dupla Se vocês gostam de ver essa dupla junto, mano A gente tá junto todo dia em um canal solo, véi Que não é? Criou esses dias aí, véi Então se inscreve lá, galera É, bem da hora Delete, olha uma coisa que você não sabia Ó, você tá levando um dedo de queda, né? Olha o que eu vou fazer Opa, mob errado Olha o que eu vou fazer, delete, pra não levar Melhor A galinha não dá pra ficar no F5, ou dá? Ah, dá sim Olha aqui, delete, ó Ela vai cair devagarinho, delete Que massa Pô, será que dá pra nós camuflar nos mobs? Tipo, eles não vê nós? Eu acho que dá Depende das configurações Ou criou mais, delete Acho que não dá, não, LG Então, delete Acho que não dá, não, véi Cadê você? Ficou aqui, primeira galinha Aparece aí na caverna Nossa, tá muito escuro aqui, véi Deixa eu aumentar a luz É, essa versão é escura, né? Pega um carvãozinho aqui pra fazer umas tochas Mas, gente, qual que é a missão sua pra esse vídeo aqui, véi? Eu tava dando uma olhada nesse mod aqui na internet E eu achei ele bem legal Daí, eu queria fazer uns testes Pra ver como que é e tal Nossa, é mais pra mostrar o mod, tá ligado, delete A gente dá umas bicadas aí, véi Vai, galinha do quebra Nossa, parece que dor pra até o loot na galinha, né, véi Dropa? Mas acho que não dá Ó, vem cá, vamos desbravar essa caverna Tá, peraí que eu vou virar outro animal aqui Eu mesmo Peraí Será que se eu matar você enquanto você tá humano Eu consigo virar o delete? Verdade, tenta aí Oi, foi pra você Virou eu! Você tá até com o meu nick, LG Você tá até com o meu nick Calma, eu vou virar eu, você me mata, calma Dá essa espada aí Vira eu, vira eu, delete, vira eu, delete Só que você tá sem skin pra mim Porque você tá roxando Mas será que agora aparece? Agora quando você virou eu? Ah, tá com skin Tá com skin? Boa É que nessa versão tinha esse bug, né De ficar sem skin, né Eu elegei Vai, eu vou ser o delete Você vai elegei hoje Beleza Fala, galera Beleza Aqui, quem fala é o Luiz? Faz dentro, faz dentro Faz cabeça uma boicinha, vai Fala, galera Beleza, aqui quem fala é o Luiz E hoje, galera Estou se desistindo aqui Mais um vídeo Quero mostrar um vídeo diferente pra vocês E eu estou aqui com o Delete Tá, ó Delete, é o seguinte, mano Nesse vídeo Eu queria estar fazendo alguns testes com você Sobre o mod E vendo o que dá pra fazer com ele Ó, tem uma vilã NPC aqui, delete Vamos lá Nossa, é verdade Gente, esse mapa aqui O Delete criou no louco Não é mapa, entendeu? É o Delete não Eu e o LG Que agora saiu o Delete É verdade Nossa, vou fazer a chacina Ô, velho LG, esse mod aqui não pressa na nossa mão, velho Não vai sair matando todos os bichos, velho É verdade, né Mas eu quero matar aquele Creeper Pera, fica aí, fica aí, fica aí Olha lá, gente Tem um esqueleto também Tem um esqueleto aqui Ah, ele explodiu Cadê o esqueleto? Eu escutei, ele tá aí na nossa caverna Vou tentar matar ele, vou tentar matar ele Matou Não consegui matar Eu matei outro bicho Olha aqui, que vila que é essa? Que só tem um negócio só Não sei Vem cá na caverna, Delete Tá cheio de bicho Essa vila veio com anemia Cadê tu? Tô aqui na caverna Vem cá, tá cheio de bicho Sou eu, sou eu Para, para Delete Ah, eu pego fogo, eu pego fogo Você pega um pouco de dia Eu pensei que você nem ia perceber Delete, eu virei um cavalo Mas então, ó Delete, eu tô aqui hoje, né Tentando mostrar uns mods Que louco Que eu quero ver se o pessoal gosta Para a gente trazer mais vezes E esse mod aqui é legal Porque a gente pode virar qualquer mob Como você percebeu E dá para pegar as habilidades dele Por exemplo O cavalo, ele sobe bloco Sem apertar espaço, ó Quer ver? Subiu Ah, esse foi um exemplo bom Até, ó, tem uma aranha ali Vamos matar a aranha Desce na caverna Sai, sai, sai Tá morrendo Mas você? Me dá uma espada aí Como esse mundo aqui É só para mostrar o mod Dá para a gente fazer Umas coisinhas legais Tipo, vamos ir para o Nether Deixa eu virar aqui Eu vou virar um villager Você matou o villager? Matou o villager Vamos tentar achar um morcego Para ver se a gente pode voar Deixa eu ver se eu consigo trocar com você Porque você também vai me matar? Não dá para trocar Ó, vamos tentar achar um morcego aqui Será que tem algum aqui embaixo? Deve ter, vamos ver Mano, estou com uma vida só, velho Um coraçãozinho Eu te bati um montão, né? Eu não sabia que era você de verdade dessa vez Eu também matei você Porque eu não sabia que era você Achei que era um esqueleto Aranha é muito ruim para coisar A parte boa é que a aranha escala a parede, ó Vem cá, Adelete Vem cá em cima Escala a parede aqui para o pessoal ver Ah, eu já desvirei a aranha Ô, cara Roubou até minha armadura, mano Que lixo Ó, roubou a aranha aqui Vai, escala a parede aí Acho que é só andar para frente Eu não sei Ó, 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 ó Delete, isso é muito bom Olha você aqui, Alixir Nossa, a humildade passou longe, né, Delete? A humildade passou longe, né? Galera, eu parei aqui Para pegar umas maçãs aqui Para mim e para o Delete, né? Já que a gente está testando o mod E o cara morreu numa só Para o zumbi Eu estava com um de vida, tá? Fui Ah, não deu o dó Ó, Delete Eu entrei aqui no criativo Porque eu quero testar uma coisa Bom, primeiro Toma aqui uma espada Segundo Cadê? Aqui, beleza Toma, toma Mata também, mata também Vai, Delete Mata o morcego, Delete Tá difícil, hein? Tá, os bichos é arisco Matei Deixa eu ver Oi, Alixir Eu estou virando aqui Calma, eu estou virando Tomou, Alixir Nossa, vou igual no criativo Que da hora Ó, Delete Eu vou fazer um full fell aqui Para nós dois E a gente vai testar isso Lá no Nether O que você acha? Bora, bora, bora Toma aqui, maçã Olha o morcego comendo maçã Que estranho Ó, aqui tem umas maçãs no chão Aqui perto Olha eu comendo maçã, LG Mostra aí, mostra aí Deixa eu ver Ah, agora não dá mais Acabei de comer tudo Eu te mostro de novo Fazer as coisas aqui de ferro Para a gente, tá bom? Tá, toma aqui, Delete Vou dropar, hein Sou um morcego de armadura agora Vou fazer as espadinhas aqui Para a gente E vai ter que fazer o portal também, né? É, mas não tem problema não A gente pega o bid Estamos testando o mod aqui, né? Não tem problema daí É, é só teste Tomar uma picareta também Caso precisa Caralho, a do O mofo do esqueleto É muito OP, velho Então, deve ter algum Que melhor ainda Ainda assim a gente só não descobriu ainda, né? Delete, vou fazer o portal do Nether aqui Vamos ver como que é lá? Eu acendo Tá, faz o isqueiro então Você tem isqueiro mesmo? Como você conseguiu? Dropou ferro em um flint ali no chão? Ah, verdade Tá, vamos para o Nether, Delete Vamos lá Esse morcego é dropando ferro Uma coisa que eu percebi, né, G Que parece que a gente fica Pelo mesmo tanto de vida do mob Tá, né? Que você está com três coraçõezinhos só Ih, verdade Parte do boca a gente fez armadura, né? Barra, efeito Ih, não tem Night Vision? Como esse vídeo aqui é um vídeo Só para a gente mostrar o mod Não tem problema muito Usar uns comandinhos, tá, ligado? Para deixar o vídeo mais bonito Só que eu não estou conseguindo Deixar aqui, não Morri perdido, meu Vai, Nilmão Obrigado, Delete Vamos matar um zombie pigman Para testar? Vamos, vamos, vamos Cadê você? Aqui, ó Estou te vendo Vou matar o meu aqui, hein Matei, matei, matei Será que se eu for zombie pigman Os outros zombie pigmans Não me percebem? Eu acho que percebe sim, mano Porque não vem aquela hora Do creeper lá, tá ligado? Vou testar, vou testar Vou testar Olha para mim aqui Você virou um zombie pigman De armadura Ah, ele percebeu Socorro, Delete Eu sou um zombie pigman Correndo Vamos tentar matar um ghast, Delete Verdade Deve ter um plano por aqui Achei, achei Achei também Deu, LG Vou virar um ghast Ah, eu não consegui achar nenhum Vou virar um ghast, LG Ah, é um ghast aí, LG Falando aí, LG O quê? Você virou ghast? Virei Ah, queria virar ghast também Cadê você? Eu estou aqui no portal Estou aqui no portal Aqui tem um ghast kill, LG Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não mata, sem vida Nossa, a vida do ghast é uma pequena Você tem que me matar Bunga de ghast Bunga de ghast Para eu não morrer Uh, Delete Eu tive mais uma ideia Que a gente pode testar aqui nesse mod O quê? Vamos para o The End A gente vai ter que achar Será que cabe um ghast no portal Assim ali, velho Verdade, será que dá para entrar no portal Como ghast? Não dá A nossa hitbox é muito grande É, é verdade Ó, vou dar uma dica, mano Vira um zumbi pigmas Não, você vai morrer para o fogo Delete, eu tive uma ideia O quê? Você vai fazer o portal aí? Melhor Vou fazer uma cage para o Wither Boss Boa, boa, boa Cadê? Nessa versão tem, né? Tem Aqui, ó Vamos spawnar o Wither Boss aqui É, sim O Wither Boss vai ter tipo Um Um As quatro vidas Tá ligado? É assim? A gente tem que quebrar aqui, ó Vai, xe Prende ele, xe Boa Prende e delete, prende e delete Só ficar perto do morro Eu vou matar ele Será que eu ganhei o Morph dele, delete? Vem aí, vem aí Não ganhei Sério? Mas será que eu não consigo pegar Morph no criativo? Deixa eu ver algum mob quando eu virei Lula, Lula eu não virei ainda Não, é que o Wither Boss não tem mesmo Ah, que pena, véi Se o Wither Boss não tem, então não vai ter do Ender Drago também Mas, ô delete, deve ter algum mob que dá para fazer alguma coisa diferente Qual, LG? Ó, com o Morcigo a gente ocupa um bloco de altura e pode voar Para mim, ele é o melhor Tem aranha também que escala a parede Zumbi pigma dá para ir tipo o Nether e não morrer com lava É, tem essa Eu acho que nessa parte o Blaze é melhor Que o Blaze a gente pode pegar fogo no Nether e voar ao mesmo tempo É, verdade Ó, o Ocelote é um mob bem rápido também Sem falar que dá para a gente virar outras pessoas também, né? Para fazer trollagem, eu acho que isso é bom Verdade, véi Tô lá, um amiguinho Tá, ó, delete, olha aqui para mim, vem cá Ó, tá vendo esse estudo de cavalo aqui? Você vai virar cavalo e eu vou ter que te achar, vai Eu vou contar até 10 Vamos lá, peraí Beleza, LG, virei cavalo Tá, vou te procurar LGzinho Oi, eu não saí ainda Sabia que era esse Não, não era esse? Qual que você é, então? Pera, mais uma tentativa Pera, mais uma tentativa Cadê você, LGzinho? Vou descobrir agora Quem é o Delete e dá um pulo? Tá, tem dois que eu tô na suspeita Esse e aquele Tá, não é esse? Então sobrou esse Tô vendo daqui, véi Não! Tô vendo daqui Ele ia matando dois cavalo inocentes Ah, você tá vendo? Esse daqui tava no F5 Não! Qual que é você? Se vira aí Não, é aquele ali atrás do lago Cadê você? Não é? Tô vendo você matar os bichinhos aí, véi Qual que é você? Já perdeu Olha, ele matou todos os cavalo inocentes ali, gente Tu era esse? Eu não sabia que você tinha essa cor de cavalo Ah! Sai, sai, sai Uma hora você morre Aê! Uma hora foi Delete, mas esse foi o vídeo Eu espero que todo mundo tenha gostado Foi uma coisa diferente E se tiver muito like A gente faz mais no canal Com outros mods legais Beleza, Delete? Galera, se tiver muito like A gente faz um mapa Que esconde-esconde A gente pode fazer um vídeo de esconde-esconde assim A gente pode até trazer outros youtubers, galera Pra ficar um vídeo da hora, véi Deixa nos comentários Se vocês querem Esconde-esconde Fale mais Sim, véi Dá pra fazer um vídeo muito legal, LG Verdade, né? Mas beleza Então o vídeo vai ficando por aqui A lágrima falou E faz oba Não faz oba 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 A lágrima falou A lágrima falou